Música Estamos de volta com o líder Piauí, aqui ao meu lado, o candidato a prefeito de Teresina, Amadeu Campos. Amadeu, quando nós saímos para o break, nós falamos sobre a área de saúde, onde no fórum foram debatidas algumas questões para a capital. O que especificamente o seu plano de governo vai contemplar para essa área da saúde? Olha, na área da saúde, a gente vai fazer uma coisa que Teresina precisa há muito tempo, que é dar resolutividade aos hospitais de bairro. Porque, infelizmente, vou dar um exemplo para você. Se alguém está jogando bola lá no Jacinta Andrade, quebrou a perna, jogando bola quebrou a perna, ele tem que ser levado para o HUT. Se uma criança está brincando lá no bairro Satélite, e aí caiu do sofá, fraturou aqui o braço, ele tem que ser levado para o HUT. Por quê? Porque os nossos hospitais de bairro, eles não têm resolutividade. Isso não é um esforço tão grande do município. O que precisaríamos de que pelo menos quatro hospitais tivessem essa estrutura para fazer cirurgias ortopédicas? O do Satélite, o Hospital do Buenos Aires, o Hospital do Diceu e o Hospital do Promorá. Como? Ortopedista, sala de gesso, técnicos e equipamento. Porque centro cirúrgico, eles já têm, já possuem. Então, quer dizer, esse incremento já desafogaria as filas lá no HUT para resolver problemas de baixa e média complexidade. E esses hospitais podem perfeitamente dar conta. E ficaria para o HUT os casos mais graves, de alta complexidade, os politraumas, por exemplo. E dentro do trabalho de desafogar o HUT, está essa ideia que está no fórum, você já adiantou um pouco, que é fazer com que o HU, o Hospital Universitário, ele seja um hospital de portas abertas, quer dizer, de urgência para a área de cardiologia. Ele tem todas as condições para isso, o Ministério da Saúde tem recursos para fazer isso. E ainda não foi feito, porque não houve a iniciativa do município e há uma resistência da EBSER, que é a empresa que cuida, lá que administra. Mas, entre a vontade da população de ter um atendimento melhor e a vontade da EBSER, eu fico com a vontade da população. Nós vamos gestionar para que o HU abra para urgência cardiológica. Temos mais uma pergunta do nosso colega aqui da casa, Pedro Alcântara. Pedro Alcântara. Vamos à pergunta, então, do Pedro para você, Amadeu. Vamos lá. Amadeu, eu tenho ouvido muito, tanto aqui na televisão, quanto na rádio difusora, tem um programa lá pela manhã, as pessoas perguntando. O que é que houve com o Amadeu? Que ele, ao longo da vida dele, nunca quis saber de política. Nunca foi nem suplente de vereador. E, de repente, ele volta e aparece como candidato a prefeito da capital. Então, a pergunta que eu estou fazendo a você é o que eu ouço nas ruas. O que mudou o nome do Amadeu Campos, que agora se mete na política e já vem por cima querendo ser prefeito? Olha, Pedro... Você já até falou sobre essa questão. Falei um pouco, mas é importante... Mas eu acho importante você responder nessa questão. Claro, meu amigo Pedro Alcântara, que foi grande vereador dessa cidade, viu? Além desse comunicador espetacular, foi um... E gente muito boa. Já tive a honra de mostrar a história do Pedro aqui no vereador. Foi um vereador de mão cheia aqui em Terezinha. O que é que mudou no Amadeu? O Amadeu mudou, Marcos, Mazuro, telespectadores, em 2011. Há um Amadeu antes daquele acidente e um Amadeu depois. Então, esse Amadeu de hoje, ele se aproximou muito mais da... Quer dizer, se fisicamente eu perdi, eu ganhei muito. Na cabeça, no coração e no espírito. E isso me fez enxergar melhor o nosso papel aqui na Terra. Que é servirmos uns aos outros. E é dentro dessa ideia que quando eu fui convidado pelo senador almano e pelo deputado Fábio Abreu, eu me dispus a colaborar, a contribuir com a minha cidade. Oferecendo as propostas, discutindo Terezinha e me apresentando como um nome para ser um gestor, para cuidar das pessoas na capital. Fechando a questão do Fórum, Amadeu. A questão da educação. Foi outro assunto, muito debatido lá, muito discutido. Nós tivemos a presença de algumas pessoas da área de educação. Professores, inclusive o vereador da capital, Ricardo Bandeira, também falou sobre a questão dos projetos na área de empreendedorismo. Tivemos também a participação de alguns empresários da área de educação, também falando sobre a questão da temática do empreendedorismo. O que especificamente, Amadeu, você vai contemplar nessa área da educação? Em 1986, portanto há 30 anos, o prefeito Alferraz criou dois escolões, Marcos. O escolão do Mocambinho e o escolão do Liceu. O que era esse escolão? Ele era baseado na ideia de Dacir Ribeiro, no Rio de Janeiro, Leonel Brizola, dos CIEPS. A escola em tempo integral. O prefeito Alferraz deixou duas escolas em tempo integral. Infelizmente, os sucessores depois colocaram essa ideia de lado e passaram a ter a escola dos dois turnos, manhã e tarde. O que eu quero é que essa ideia da escola em tempo integral volte. Porque, às vezes, você deixa a criança durante a manhã e de tarde, quando ela volta para casa, a mãe não está, porque foi para o trabalho. E aí ela acaba sendo presa fácil de um colega mal intencionado ou mesmo dos bandidos e traficantes. Então, eu preciso ter a escola o dia todo para que a criança, no turno, ela receba esse ensino básico do currículo. Sim. Nas regiões, em cada região, vamos fazer escolas assim, não apenas meio período. E o empreendedorismo? O empreendedorismo, eu tenho visto Teresina empreender... É uma vocação da nossa... Da capital. Você sabe, uma cidade de serviços. Eu acho, por exemplo, o shopping da cidade, que foi um trabalho do prefeito Silvio Mendes, uma ideia espetacular. Tirou os ambulantes das ruas e eles mesmos gerem aquele shopping. Um sistema de parceria com alguns sindicatos. Eles mesmos gerem. É assim que eu acho que deve funcionar. É um sistema, assim, de cooperativismo. E, assim como existe o do shopping da cidade, a gente tem que levar para outros polos dinâmicos. Por exemplo, Teresina tem a maior zona rural das capitais brasileiras. E nós não produzimos quase nada. Você vai na CEASA, vai no mercado, que você consome. Ou vem da Serra Grande, no Ceará, ou vem de Petrolina. Precisamos fazer com que essa área nossa, além dela ser grande, tem terra, tem gente, tem água e não produz. Isso porque falta um indutor. A prefeitura será a indutora disso. E num aspecto que está ligado com a educação. A lei permite que 30% do valor que a prefeitura gasta com a merenda escolar seja comprada, adquirida em produtos locais. Só que essa, aqui em Teresina, é em torno de 1% do valor que é comprado localmente. Nós queremos ir aos 30%. Então, você já imaginou, você conversar com os agricultores, os pequenos agricultores, e olha, nós vamos ter esse recurso aqui, esse dinheiro, esse valor. Então, plantem que a prefeitura garante comprar o produto de você. E aí você os reúne em cooperativismo, em associativismo. O empreendedorismo vai fazer com que isso funcione. E é uma corrente do bem. Muito bem, Amadeu. Nós estamos chegando, então, ao nosso término do nosso programa, ao final do nosso programa. Eu queria que você fechasse, então, aí, falando para o nosso telespectador, mais uma vez, reforçando a questão da necessidade de você dizer o porquê você quer ser prefeito, o que as pessoas devem votar em você para prefeito da capital. É que eu tenho vontade, eu estou entrando com vontade de trabalhar, sabe? De fazer diferente, de fazer melhor, de construir junto com o povo uma cidade melhor para a gente. É essa vontade que está me animando muito e o contato com as pessoas também. E essa vontade nasceu após o acidente? Sim, o acidente foi um divisor de águas na minha vida. Eu passei 48 horas entre a vida e a morte. Eu, hoje, me consulto muito com Deus. E você sabe que consultar com Deus é abrir a Bíblia. Sem dúvida. Então, está lá no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale das sombras e da morte, nada temerei, porque tenho Jesus ao meu lado. Então, hoje eu acredito muito nisso. Caminho com Ele, estou nas mãos dEle. E o que vai acontecer daqui para frente depende dEle também, principalmente. Salmo. Madeu, eu passo então às suas mãos o documento que foi produzido durante o primeiro fórum de líderes do Piauí, realizado pelo Programa Líder Piauí, a TV Antena 10. Pois não. E aqui, eu tenho certeza, são ideias debatidas, discutidas por especialistas, por populares, por empresários, por pessoas que estavam lá presentes e que aqui tem um conteúdo que talvez lhe ajude muito nessa sua missão aí, caso você seja realmente eleito como prefeito da capital. Só fazer uma correção, talvez não. Será de muita utilidade para mim. Repito, porque é uma iniciativa louvável e eu acho que campanha, eleição, existe para isso, Marcos. Para que a gente discuta a cidade. Quanto mais pessoas demonstrarem a sua inquietação, as suas reivindicações e apontarem as soluções, é da discussão que nasce a luz. Claro. Aí mais a gente vai avançar como sociedade, como cidade. Então, muito obrigado pelo documento. Esse é o nosso objetivo. E vamos incorporar a nossa equipe de governo, vamos nos debruçar sobre essas ideias, para que a gente veja algumas que nós já temos, inclusive, né? São coincidentes e as que não forem nós vamos incorporar. Incorporar. Que bom. E aqui, cumprimo mais uma vez o papel do líder Piauí de contribuir com os grandes fatos do nosso Estado e, principalmente, da nossa capital. Um abraço para você que nos acompanhou nesta manhã de domingo e até o próximo Líder Piauí. E aqui, cumprimo mais uma vez. E aqui, cumprimo mais uma vez. E aí, cumprimo mais uma vez.